Olá, tudo bem? Estou de volta aqui no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência. E hoje o tema que eu trago é no que eu devo acreditar? No que eu acredito? Essa coisa de acreditar é tão importante pra gente, né? Eu pelo menos sempre busquei essa coisa de eu acredito ou não acredito? Isso é verdade ou não é verdade? E sempre me causou uma ansiedade, né? E a gente sempre quer saber se aquilo que está ali, se está se apresentando pra gente, seja uma situação, seja uma notícia, seja uma fala de alguém, uma pessoa, se aquilo é verdadeiro, né? Então, principalmente quando eu era mais nova, era, assim, imprescindível saber se podia acreditar naquilo, se não podia acreditar naquilo. Isso é um caminho que a gente vai fazendo, né? Ao longo da vida eu acredito nisso, não acredito naquilo. A gente vai recebendo já um pacote, desde que a gente nasce, né? Um pacote ali familiar, social, do que, ah, isso aqui a gente acredita, isso aqui não acredita. Desde as coisas mais simples, né? Que depois que a gente cresce, a gente já percebe que é diferente, tipo, superdição, ou coisa que umas pessoas falavam, que ouvia-se dizer, até aprendi na escola, né? Aquelas coisas de, ah, não pode misturar isso com aquilo porque faz mal, né? E aí depois, ah, não, tem um fator histórico, por que que não podia? Isso não é verdade, mas aquilo era contar dessa história pra que não, as pessoas não mexessem, não que era delas, né? Enfim, pra preservar a propriedade do outro, então dizia que não podia. E aí, a gente vai mudando, né? A gente vai aprendendo, ah, tá, entendi. Ah, o livro de história falava, isso sim, assim, mas aí a gente vai falando, ah, entendi, agora isso aqui a gente vê que não é bem assim. Ou então, que já descobriram coisas diferentes, que a forma de entendimento de um determinado assunto era de uma forma, depois se descobre que é outra. Na ciência a gente vê muito isso, né? A gente aprende na escola, ou até mesmo na faculdade, uma coisa, e décadas depois, décadas... É, a gente diz, né? Anos mesmo, até mesmo às vezes poucos anos depois, ou décadas depois, a gente descobre, ah, não era nada disso, não era verdade. Então, do que que eu acredito, né? E aí, essa coisa pode gerar muita angústia e uma questão, né? De a gente, como a gente lida, a gente transita nessa vida, né? Tem muitas pessoas que têm bastante questão com desconfiança, de não acreditar em pessoas, né? Porque se sentiram traídas, enganadas. Acontece, já aconteceu. E ficam com esse registro, ficam com muita dificuldade ao longo da vida, criam um escudo, né? Uma proteção de, ah, não confie em ninguém. Eu já cheguei a ouvir, um tempo atrás, eu não sei nem se eu já tinha filho, meus filhos eram pequenos, uma coisa assim. Lendo sobre essa coisa de criança, né? Eu uma vez li uma pessoa falando que falava pra criança que era uma coisa, aí no dia seguinte falava, não, não, é mentira, é outra. Aí ficava jogando com a criança pra que a criança aprendesse a não confiar em ninguém. Eu levei um susto, eu falei, nossa, que isso, a gente... Que coisa, né? Impactante pra mim, porque... Você é criança, né? Criança já aprende desde pequena que não pode confiar nem no pai, né? Nem na mãe, né? Qual é a base da estrutura dela? Então, assim, porque a gente tem... É importante pra gente, né? Quando é no início, tem uma estrutura, uma coisa de crença, de poder confiar, de confiabilidade, enfim... É... Mas... Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai avançando, conhecendo muitas outras coisas... É... A gente vai começando também a perceber... No que que eu posso... Eu acredito nisso de verdade? Eu não acredito nisso. Porque às vezes, desde criança, a gente não acredita em tudo que falam pra gente, não é verdade? A gente ouve histórias, a gente ouve coisas que falam, seja na família, seja na sociedade, seja nos lugares que a gente frequenta... E aí estão incluídos grupos, religiões, escola... Nem tudo a gente acredita. Eu tenho muitas coisas que eu lembro de ouvir e não acreditava. Eu lembro que eu era pequena, mas eu não acredito nisso. Era verdade pra todo mundo ali. Todo mundo. A família, as pessoas, os grupos ali. Mas eu não sentia que aquilo era verdade. Mas eu ficava quieta, né? Era pra mim. Aquilo eu achava tão estranho. E eu acho que todo mundo tem alguma coisa, assim, que você veja que você não seja uma pessoa questionadora, né? Que vai ali, que fale do que você pensa, né? Desde criança, você fica mais comedida. Mas você tem o seu filtro, né? Tipo, isso aqui conecta comigo, isso aqui não conecta comigo. Então, eu não acredito nisso. Ah, eu não acredito naquilo. E é esse o lugar que a gente realmente deve se conectar pra gente descobrir eu acredito nisso ou não acredito nisso. Que, na verdade, é o nosso coração, né? A nossa verdade interior, aquilo que nós sentimos. Todo o conjunto de tudo que nós individualmente somos, mas fruto de um conhecimento, de um conhecimento muito maior. Além do que a gente aprende na escola, além do que a gente aprende na família, em casa, é um saber muito maior, muito mais profundo, né? Então, é uma verdade que vem muito além disso tudo. E que tá dentro da gente. E a gente, cada vez mais, quando vai endurecendo, aprendendo, se conectando, voltando pra esse olhar interno pra nós mesmos, buscando ver quem somos, olhar pra dentro, né? Meditar, se conectar, se conectar, a gente vai vendo. Ah, tá. Isso. Então, agora, eu consigo ouvir coisas, ver coisas e aquilo... Ah, isso aqui não é pra mim, não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu... Mesmo que todo mundo em volta acredite, todo mundo em volta diga que sim, todo mundo em volta participe, né? Daquele contexto. E você não. Mas tudo bem. A questão é que a gente precisa, muitas vezes, de uma validação, né? Então, se em algum momento a gente acredita em alguma coisa que ninguém à nossa volta acredita, ou, né, o contrário, a gente se sente sozinho. Precisa... Fica se sentindo muito mal, fica se sentindo errado, fica se sentindo sozinho. E aí, é que começa esse conflito maior, né? Que vem muito desse momento que a gente começa a se descobrir, despertar pra quem nós somos, pro nosso eu maior, pro nosso interno. Então, começa muito conflito interno, né? Ah, isso é verdade ou é mentira? Isso aqui eu acredito, isso aqui eu acredito, mas eu ouço mil. Aí, agora que a gente tem acesso a infinitas informações, o tempo todo, né? Nossa, a gente pode passar 24 horas acessando coisas enlouquecedoramente. E vai ter de tudo. E aí, com o que que eu acredito? E aí, a resposta tá aí, aqui dentro. Nesse lugar, que já sempre esteve na gente, desde quando a gente era criança, e tinha alguma coisa que falava, não, isso é não, isso não. Isso sim, isso é, isso não é. Mesmo que mude ao longo do tempo, né? Aquilo... Por que que muda? Por que que muda? Porque vamos amadurecendo. Então, vamos vendo mais, nós, individualmente, nós, seres humanos, sociedade, avançando em todos os aspectos, né? No aspecto científico, no aspecto espiritual, no aspecto biológico, nós vamos avançando. Nós vamos realmente crescendo, amadurecendo, e vamos vendo. Ah, isso aqui agora se mostra diferente. Nós temos capacidade de ver mais, né? Como uma criança que na casa tem uma janela, né? Ou uma varandinha, e ela não consegue olhar lá embaixo. Porque ela é pequena. Então, o mundo dela é aquela varandinha ali. Aquilo ali é o mundo dela. Ela não sabe o que que tem embaixo, o que tem a volta, ela não... Então, a verdade dela é aquilo ali. Aí ela começa a crescer, ela começa a botar, assim, o olhinho, aí ela já vê... Ah, tem coisa ali, tem não sei o que, né? Depois ela cresce, ela olha lá embaixo, ela vê outro mundo. E é a mesma coisa, gente. A gente vê que é muito diferente. Que o mundo não é só mais aquela varandinha. Aí a gente vê que tem muitas outras coisas. Era mentira? Era mentira? Não. Não era mentira. Mas era uma forma de ver. E que foi importante ali, cabia ali. Hoje não é mais. Hoje tem muito mais coisa. Hoje é muito mais amplo. E aí você precisava daquela varandinha. Até quando eu coloquei meus filhos na escola, o pequenininho ia lá para o jardim, aí tinha um pátio, não sei o quê. E a escola era enorme. Enorme. Tinha um morro atrás, e tinha um pátio de mangueira, pátio disso, pátio daquilo. E aí a gente, ah, mas as crianças, os pequenos vão aí em cima? Não. Os pequenos ficam aqui. Na parte ali, era lindo. Tinha muito, era muito legal. Era muito grande para eles. Já. Eles não precisavam ir além. Eles passeavam. Faziam, às vezes, pontualmente, passeios em lugares na escola. A escola era tão grande que tinha passeios na escola, eventualmente. Mas o mundinho deles era cercado ali, né? Às vezes tinha um passeio para aquele pátio lá, mas eles não frequentavam diariamente. Quando cresciam, iam tendo o direito de ir lá e vai fazer recreio naquele pátio lá. E vai ampliando. E nós também. Nós vamos ampliando. Então nós vamos recebendo as informações conforme nós estamos prontos para receber. Né? Se a gente não tem condição de receber aquilo, nem adianta. A pessoa fala, a gente recebe ali, ouve, ouve. Não, não. A gente nem entende. A gente não entende. Vou dar um exemplo da matemática. Você vai lá na matemática, né? Soma, multiplica, tá, tá, tá. E começa a fazer as equações. Beleza. Até aí, vai. Aí, cara. Quando chega aquele negócio de integral, né? Uma coisa mais avançada, derivada. Gente, que que é isso? Pra mim, já rolou dificuldade ali. Enfim. As habilidades de cada um. Gente, que mundo é esse? Do que que estão falando? Eu não tenho ideia do que seja isso. É demais. Eu não conseguia conectar. Capacidade de entender. Demorei. Vou dizer. Eu entendi o suficiente pra me liberar daquilo. Fazer prova. Ficar livre. Mas eu não conseguia. Não conseguia ir muito além daquilo. Isso aqui era demais pra mim, sabe? Cheguei naquele patamar ali. Fiquei. É engraçado. Porque se você não tem o antes. Você não vai além. Se você não consegue somar, diminuir. Por isso que soma, diminui. Depois que vai multiplicar, dividir. Você não sabe fazer um. Você não consegue chegar no outro. Então, tem as coisas que a gente não aprende. Até na escola. Porque faltou base lá atrás. Então, a gente. É a mesma coisa. A gente, às vezes, não consegue compreender coisas. Porque a gente não chegou ainda. Não está pronto. Não está tudo bem. Vai chegar. Então. É. É trazer essa. Essa. Essa clareza. De que a gente vai. A cada dia. Descobrindo mais sobre nós mesmos. Conectando mais. Como é importante. A gente meditar. A gente parar. Começar a ter essa conexão. E aprofundando essa conexão. Quem somos nós. Quem eu sou. O que eu sinto. Como eu sinto. Como eu reajo. Em tudo que está à minha volta. Desde sempre. Eu tenho esse padrão. E agora? E agora? Como é que eu faço agora? Eu era criança. Agora eu já sou adulto. Eu reajo assim. Como é que é isso? De onde vem isso? Como é que eu sinto? Aí a gente vai avançando. Aí vai. Agora eu estou pronto para entender isso aqui. Agora eu estou pronto para entender isso aqui. E com isso com tudo. Isso com tudo. Nas relações. Por que eu consigo hoje ser amoroso, gentil e compassivo com alguém que eu antes achava que estava errado, que vacilou. Porque hoje eu consigo perceber em mim aquilo que eu também sou capaz de fazer. Eu também sou capaz de estar naquele lugar. Também sou capaz de fazer aquilo. Eu já fiz. Eu sou capaz. Então quando você se conhece. Quando você aprofunda. Quando você está pronto para ir mais além dentro de você. Você abre uma perspectiva tão grandiosa. Você sabe do que você é capaz. Então você vai também olhando tudo à sua volta. Você vai dizer. Ah, é. É possível. É, pode ser. É, pode ser isso também. Então. Você vai sendo capaz de refinar também. Ah, isso aqui é bom para mim. Ah, isso aqui não é bom para mim. Mas eu também não preciso dizer que não é bom para o outro. É bom para o outro. Ele precisa disso aqui. Mas para mim já não é. Ou nunca foi. Ok. Né? Então. Nós mudamos. Nós mudamos. E tudo também muda. As pessoas mudam. As situações mudam. Tudo muda. E aí uma coisa que era considerada verdade, hoje já é diferente. Ah, mas era mentira. Me enganaram. Não. Era o que era naquele momento. Precisava ser assim. Precisava ser entendido. Era entendido a capacidade de se entender, de se compreender. Não ia além. Não tinha como. Eu não estava pronta. A sociedade não estava pronta. Né? De uma forma geral. Os exemplos que eu dei aqui. Os lugares, né? Quando a gente vai crescendo, quando a gente vai aprendendo umas coisas, você vai vendo outras coisas. Não parou ali. Porque existem coisas infinitamente além do que sequer a gente pode imaginar. E aí eu estou falando aqui de coisas palpáveis. Né? Por exemplo, matemática. Que é demais para mim. Mas assim, matemática avançada. Né? Coisas que você... Né? Vai lá conversar com Einstein. Vai lá conversar com aqueles caras que eram professores de matemática da faculdade de física. Pô! Você fica tentando, se esforçando. Você fica lá na curiosidade, na euforia de tentar entender. Trava de primeira. Não vai. Você fica só na euforia achando bonito. Mas você não está entendendo nada. Do que os caras estão falando. Porque é muito além do que eu consigo. Né? Mas eu acho muito maneiro. Uau! Cara, que coisa! Mas... Eu não escolhi avançar nisso. Não escolhi. Não. Está tudo bem por aqui. Né? Não parei. Ali onde eu tinha que parar. Nessa parte. Ficou. Tá bom. Tá tranquilo. É... Em outras coisas, a gente vai avançando. Ah, não. Isso aqui eu vou. Vou avançar. Não sei o quê. E vai. Coisas extraordinárias. Lindas. Maravilhosas. O meu filho adora programa de culinária. O pequenininho. Aí a gente fica lá assistindo. As pessoas... São técnicas. Os caras são artistas. Incríveis. Assim. É impressionante. E tem técnicas que você fica assim. Gente, isso existe? E assim, óbvio. São coisas que não dá pra você ver. Tá na televisão. Né? No programa lá. O cara... Nossa, que coisa extraordinária. Você não tem ideia que aquilo existe. Né? Na natureza. Você não tem ideia de que aquilo existe. Que isso transforma. Então... É... Trazendo de forma leve isso. Pra gente compreender que... Eu não preciso ficar na angústia. De que... Ai, eu acredito ou não acredito. Isso de certa forma é uma... Uma prisão. Né? Uma coisa que aprisiona a gente. É uma coisa do ego. De ficar assim. Ai... Uma coisa de... Ter... Você quer também aprisionar. Né? Porque se eu acredito, eu domino. É meu. Tá aqui. Eu tá. Eu acredito nisso aqui. Então isso aqui é meu. Isso é minha verdade. E aí... Você... Se restringe. Né? Você coloca... Então isso aqui. Eu acredito nisso. Quantas vezes? Nossa. Na vida. Ai, eu acredito nisso. Ai, isso aqui pra mim é verdade. Isso aqui não é verdade. Então você exclui todo o resto. Todo o resto. Aí você julga. Né? Você... Exclui. E hoje nós estamos sendo convidados a fazer o contrário. Não excluir. Incluir. Olhar. Transitar ali. Eu não preciso gostar. Eu não preciso acreditar. Mas eu não preciso dizer. A minha verdade é essa. Acabou. Não sei o que. Não sei o que lá. Ai, eu não acredito nisso aqui. Não. Ah, isso aqui não... Não, não, não. Não é meu. Assim, eu não vibra em mim. Não é o que me conecta. Não me conecto com isso. E ok. Mas o outro sim. E tá tudo bem. É o caminho de cada um. Né? Então, trazendo isso pra gente... Cada vez olhar mais refinadamente com a leveza. Com a compaixão. Com a compaixão. Transitar por essas vias, né? Do próprio amor. Que a gente trabalha todos os dias ali. Né? Se conectando. Porque é um investimento. Porque é um investimento. A gente tá conectado. Infelizmente, ainda, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar ali prestando atenção. O que que eu tô aqui? Com o que que eu tô me conectando? Então, é ali. Investimento. Né? Como tudo. Como beber água. Lembrar de beber água. Preciso me hidratar. Eu preciso fazer exercício. Eu preciso dormir. Então, assim, você vai investindo em você, né? Em várias coisas. E investindo também nisso, né? Nos seus sentimentos. Nos suas emoções. No que você vibra ali. No que você se conecta. Então, quando você vai se preparando. Né? Vai se conectando. Você vai se vendo. Você vai ficando mais conectado. Realmente com o seu coração. E aí, qual é a sua verdade? Aí fica ali como aquela história da estação de rádio. Que a gente sempre fala, né? Na frequência certa. Você se conecta com a frequência certinha. Aquilo que tá do seu coração. Chega pra você. Eu. Recentemente aconteceu comigo uma situação. Que eu fui convidada. Pra participar de um. De um. De um dia lá. Uma situação. Um curso. E eu. Ok. Me conectei. Fui lá. Tá. Vou participar. Fiquei me preparando. E como eu fui. É. Me preparar. Mais próximo do dia. Tem que assistir umas coisas aqui. Pra ficar mais preparada. Quando eu fui assistir. Eu. Isso não é. Não. Não. Me conectei. Eu falei. Não. Eu senti. Não. Isso. Não. 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 Eu fiquei me questionando. Mas o que que tem aqui? Por que que eu não. Não. O que que tem aqui? E aí. Me veio. Olha. Não importa. Assim. Exatamente. Não é esse momento. Se eu não tô pronta. Se é bom. Não é. Não é valor. A juíza de ser bom. Não é bom. Não. Não é isso. Assim. Hoje isso não. Não. Não faz sentido pra mim. Né. O que eu tenho. Até porque. Que eu acho que o que eu vou. Que tem ali pra mim. Aquilo ali. Eu já tenho. Então. Não preciso. Agora. Nesse momento. Não vai me nutrir. Então. Eu. É. Tive. A. A. Coragem. Não. Né. De. Falar. Não. Não vou participar. É. Porque a gente vai entrando ali. Ah. Mas tá. Vou. Vou. Não sei o que. Ah. Fulano tá falando. Então tá. É isso aqui. Ah. Fulano. Ah. Eu gosto tanto. Então. Ah. Ok. Mas de repente. Aquilo nem é. Aquilo que. Conecta com você. Né. Então. O que que conecta com você? E não quer dizer que esteja certo ou que esteja errado. Não é isso. A gente tem que já começar a avançar nesse sentido certo, errado, bom ou mal. Não é isso. Não passa mais por aí. É assim. Conecta comigo ou não conecta comigo. Né. Fez parte da minha vida até agora. Fez. Isso aqui. Até agora. Eu trouxe comigo. Era isso. E agora? Agora. Nossa. Não é mais. Nossa. Que surpresa. Que diferente. Caramba. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Não precisa. Ai. Meu mundo caiu. Não precisa. É só diferente do que você trouxe. Porque era importante pra você ler. Porque aquilo fazia sentido pra você. Porque aquilo conecta com você. Mas hoje de repente nem faz mais. Ou ainda faz alguma coisa. Você é apresentado a uma outra. E você se sente confrontado. Tipo. É certo ou errado? E agora? O que eu faço? Meu Deus. É aqui ou ali? Tá certo? Não. Não precisa. Né. Ficar nesse conflito. Não precisa ter esse confronto. Essa dor. Olha. Se você chegou pra você. É que você tá pronta pelo menos pra ver que existe. Né. E muitas coisas são assim. Uau. Porque é assim que a gente. A gente. A forma de aprender. Até mesmo. A gente tá na escola. Aí o professor vem. A matéria nova. E apresenta. De uma outra forma. Seja biologia. Seja a própria língua. Aí apresenta. Uma forma literária. Diferente. Uma forma de um poema. Nossa. Que diferente. Nunca tinha visto isso. Uma música. Nossa. Que coisa diferente. Não é. Não precisa ser ruim. Não precisa ser horrível. Não precisa ser maravilhoso. Né. É simplesmente ser. Nossa. Uau. Que surpresa. Diferente. E é isso. Isso. Né. Conecta comigo. Não conecta comigo. Eu vejo. Transito ali. E percebo. Vou recebendo. Daquilo. Vou deixando. Aquilo. Circular. Com leveza. E se eu não. Me conectar. Tá tudo bem. E se eu me conectar. Tá. Ok. Eu posso abraçar. Aquilo. Ah. Que legal. Agora. Aquilo. Isso mais faz. Isso faz mais sentido. Pra mim. Mas não que não faça pro outro. E não tá errado. Né. Não tá errado. Não tá certo. Nem errado. Tá só. Algo diferente. Que eu ainda não tinha visto. Algo diferente. Que não tinha sido. Me sido apresentado. E agora. Me é apresentado. E agora. Eu tenho. Condição de ver que existe. Agora. Eu consigo perceber. Eu não preciso sofrer. Se eu ainda não me conectei com aquilo. Eu não preciso sofrer. Porque eu me conectei e os outros não. Né. Então. É. A gente tá sendo convidado. A ir percebendo. Mais profundamente. Cada vez mais. Sentir o nosso coração. Porque aí. A gente não precisa mais ver. A gente vai sentir. E é no sentir. Que a gente vai. Descobrir. Ah. Isso aqui. Eu vou por aqui. Ou vou por ali. Isso faz sentido pra mim. Ou não faz sentido pra mim. Não vai precisar mais. Ah. Porque fulano falou. Porque esse cano falou. Porque fulano eu gosto mais. Fulano eu gosto menos. Fulano é ótimo. Maravilhoso. Ok. Ou então. Ah. Eu não curto muito. Ok. Tá bom. Mas o que que. O que que. Me conecta. Quando você tá de olho fechado. Quando você tá em silêncio. Só você. O que que é verdade pra você? É esse o lugar. E aí. Você não vai mais ficar. Na angústia. Na preocupação. Acredita ou não acredita. É verdade ou não é verdade. Ai não sei o que. Ai eu preciso da minha. Eu preciso disso aqui. Pegar. E não. Tem que ser. Não. Você simplesmente deixa. Solta. Solta. E vai se permitindo. Receber. Mais. Mais. E mais. E mais. Infinitamente. Então. Se você tem muita dúvida. Né. Do que acreditar. Não acreditar. Começa a fazer esse exercício de. Se conectar com você. Todos os dias. Um tempinho. Só você. No seu silêncio. Trazendo pra você. O seu silêncio. Pra que as respostas. Cheguem. Não é de um dia pro outro. Muitas vezes não é. Não mesmo. Algumas coisas vêm de um dia pro outro. Né. Mas. Por quê? Porque a gente vem. Fazendo. Vem. Fazendo. E tem um dia. Tchum. Tipo. A chuva. Né. A água vai lá. Evaporando. Evaporando. Vai enchendo a nuvem. Ah. Condensa. Tchum. Uma hora cai. Então. É assim. A gente vai recebendo. Ali. Vai se conectando. Uma hora. Recebendo de nós mesmos. E aí. Uma hora. Chega. A gente tá pronto. E vai ficando mais pronto a cada dia. E vai com esse. Né. Nessa brincadeira. Nessa brincadeira. De descortinar. Vai te descortinar. Como aquela bonequinha matriótica. Que você vai tirando uma de dentro da outra. E tem mais. E tem mais. E tem mais. Né. Né. Caixa surpresa. É isso. Mas vamos tirando. Tá aqui ó. Dentro do nosso coração. A gente vai tirando essas camadinhas. Essas caixinhas. Né. Pra gente se conectar. E aí. A gente não precisa mais. É. Ter essa coisa do julgamento. Do. Da. Da preocupação. De rotular. Não. Não precisa. A gente só solta. A gente é tudo. A gente. Pode fluir. Passear. Né. Ser permeável. Deixar ir e vir. Ir e vir. Isso é tudo bem. Então. Se preocupar menos. Com essa. A ansiedade. Né. Do. Porque. É. A gente vai avançando. E pra avançar. A gente vai soltando esses. Pesos. De que. Tem que. Não sei o que. Muito. Muito rígido ali. Flexibilizar. E soltar. E ir descobrindo lá dentro. De você. Aí sim. Você vai saber. Você vai saber. Independente. Do que está sendo dito. Você vai sentir. E aí. É seu. Lá. Seu coração. Você não precisa dizer pra ninguém. Você não precisa convencer mais ninguém. Você não precisa. Né. Ficar parlamentando com ninguém. Nós ainda temos muito isso. Ah. Por quê? Mas isso. Isso é assim. Não sei o que lá. Mas é isso. Quem tem criança. Então. Nossa. É. É essa. Coisa. E eles confrontam. Mãe. Não sei o que. Mas. Aí você fica o tempo todo sendo confrontado. Com as tuas verdades. Af. Que bom. Eu recebo como presente. Mas às vezes é cansativo. Porque você fica. Ai. É verdade. Tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ok. Isso. Isso foi. É meu. Mas não é dele. Então assim. Vamos lá. Vamos abrindo. A gente tá ganhando oportunidade todos os dias de se libertar dessas verdades, né? Que a gente veio, carregou um baú, um trem cheio de coisa. E nós abrimos pras outras coisas que estão aí. Que são possibilidades. E a gente olhar o diferente e dizer assim. Tá tudo bem também. Né? Eu tenho que acreditar em alguma coisa? Não, não tenho que acreditar em nada. A gente não precisa acreditar em nada. Se não quiser. Vamos ficar livres. Não quero acreditar mais em nada. Ok. Né? Sente. Sente no coração. É sentir. É sentir. E a gente usa eu acredito. Eu acredito. Isso é minha verdade. Mas é porque precisa ser o sentir. Isso é tão sentir. A gente tão sente que é. Que a gente é. Quando a gente passa a ser aquilo, aí sim. Aí sim. Isso é minha verdade. Eu sou isso. Faz parte de mim. Mas aí é tão maravilhoso. E é tão leve. Que eu não tenho peso. E eu não preciso colocar pra ninguém aquilo. É só o que eu sinto. É só o que eu sinto. Eu não preciso mais convencer ninguém disso. E eu não preciso também recusar, julgar, criticar o que o outro é, o que o outro sente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Na verdade, tudo isso são pontinhos do que se forma algo muito maior que nós somos, que é o amor. Sempre trazendo o amor. Quando nós somos o amor, nós somos tudo. Quando a gente ama, tá tudo bem. O outro ser. O que ele quiser, que ele está no que ele quiser. E eu não preciso ficar... Tudo. Nessa coisa de eu tenho que acreditar, isso aqui é meu, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, não sei o que. Não. Tá tudo bem. E se amanhã me for apresentado algo novo, tá tudo bem também. Que seja leve. Então, solte a necessidade de ter que acreditar em alguma coisa, ter que saber que é verdade, ter que saber que é mentira, ter... Vai lá, naquele lugarzinho ali, ó. Onde você simplesmente é. Ali. E está a resposta. Com o seu coração. Independente. Que digam. O que falem. O que determinem. Ou independente do que você trouxe até hoje. A partir de hoje pode ser diferente. E amanhã? Também. Não importa. Seja leve. Seja leve. Cada vez mais leve. Solte as bagagens. De todas as crenças. De todas as crenças. De tudo que a gente veio trazendo ao longo dessa vida. Para se abrir para algo novo. Algo leve. Algo que nós podemos escolher simplesmente ser. Esse é um convite. Espero que você tenha gostado. Que tenha trazido contribuição para você. Se você achar que pode ser contribuição também para alguém. Compartilhe esse vídeo. Curte aqui. Esse vídeo. Se você não é inscrito no canal. Se inscreve. Nesse canal maravilhoso. Ser das Estrelas. Com programas incríveis. Incríveis. Um grande beijo. E até a próxima quarta-feira. Às 18 horas. Horário do Brasil. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.